Salve, salve moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Amogas aqui no canal, galera. E hoje vamos jogar aqui com uma função de impostor chamada manipulador. E como que funciona? Bom, eu vou ser um impostor que pode manipular os outros jogadores. Só que manipular de um jeito diferente, galera. Vai ser assim, se eu clicar na pessoa, eu vou deixar ela como um alvo. E se essa pessoa tiver o botão de kill, ela tem que matar a pessoa mais próxima em menos de 15 segundos. Se ela não matar a pessoa mais próxima, ela vai morrer. Pode ser um xerife, pode ser, sei lá, um assassino neutro por aí. Mas eu vou ter que colocar na pessoa e ela vai ter que matar dentro de 15 segundos. Se ela não matar, ela morre. Então, basicamente, deixa meu pessoal aqui no meu Discord pra jogar. Inclusive, o link do meu Discord tá aí na descrição. Se você quiser participar das salas, seja bem-vindo aqui, beleza? Meta de hoje, galera. Meta de hoje. 4 likes de meta e não deixa muito like aí, mano. Deixa muito like, sério, por favor. Pra dar aquele apoio. Rumo aos 40k e sem mais delongas, simbora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá. E é isso. Simbora pro vídeo. Simbora, galera. Primeira partida aqui. Começando, seremos um manipulador. Já expliquei ali no início. Eu tenho que achar uma pessoa que tenha botão de kill. Ou seja, xerife, assassino neutro, por aí. É eu, Miguel, Carlin. E vamos nessa. Eu acho que se eu não achar a pessoa e clicar em matar aqui, eu vou matar normalmente. Eu não sei, né? Mas vamos nessa. Fizemos aqui a chave. Vou sabotar um... Ah, não vou sabotar não, galera. Nossa, sabotou mesmo. Calma. Meu Deus, o Dopsi passou. Será que o Chuva não vai ver? Mano, eu coloquei no Chuva, galera. Será que o Chuva era alguma coisa? Nossa, eu não sei. Eu coloquei no Chuva, achei que ia matar ele. Onde? Eu tava nas câmeras. Fala aqui, ó. Tava nas câmeras pra ver se eu achava uma coisa. O Dopsi foi fazer a luz. Obrigado aí, você configurou direito. Cala a boca, Tampozito. Trabalhador morreu? Ah, ah, ah. E ele quitou ainda. E ele quitou ainda. Que cara burro. Que bom então, né, galera? Tá, galera. Eu coloquei no Pipinho. Será que o Pipinho é alguma coisa que mata um xerife? Porque quando eu cliquei em Q, ali apareceu animação de escudo. Vocês viram. Tem visual task? Não. Não tem visual. Trabalhador não vence? Ué? Não pode vencer após a mão. Oxe, mano. Oxe. Oxe. Luna é idiota. A config padrão dele é trabalhador não vencer. Oxe, cara. Ué? Eu, hein? Vou estar ali em mim, ali, mas... Acontece. Galera, não sei se continua o tempo depois da reunião. Vou até... Vou até ir embora. Vou até fugir ali do... Do Pepinho, ali, ó. Mano, abre essa porta, galera. Abre essa porta. Ai, mano. Alguém tem que falar que é xerife, galera. Ia ser muito legal. Olha lá. O Pepinho usa duto. Vamos aí, galera. O Pepinho tá ali, ó. Na gasolina. Será que ele vai ver alguma coisa? Mano, Lucas K. Você não me mata, Lucas K. Beleza. Mano. Ó, acalma. Tinha que ser, né, galera? Tinha que ser. Tinha que ser. Simbora, galera. Começando aqui a segunda partida. E seremos manipuladores de novo. Tá complicado, galera. Tá complicado. Simbora. Olha lá. Impostor com Pepinho e Nick. Ixi. Vamos nessa, né, galera? Sou manipulador. Faço jogadores matarem por você. Beleza. Bom, fiz aqui a chave e já tô indo embora. Tô cascando fora já. Mano. Eu queria achar alguém pra matar aqui já, né, galera? Que isso? Mano. Selfie? Selfie? Dope-se? Mano, mentira que eu fiz o cara matar. Como assim, cara? Oxê. Dope-se matou. Ué. Foi o Dope-se mesmo? Ou foi xerife? Dope-se é xerife? Acho que não, né? Mano, eu matei a pessoa como? Eu sou manipulador. Ai, mano. Isso para acidental? Ah, mano. Gente, não vota. Não vota, gente. Dope-se tá nem se defendendo. E se for palhaço? Skip. Skip. Amante do palhaço? Cara, mano. Vamos perder pro palhaço, cara. Gente. Sou o armador. Falar aqui, né? Nossa. Voltaram no Dope? Não, não votaram. Sou o armador. Armador. Mano, eu achei que não ia matar, galera. Tá, galera. Vou tentar descobrir quem que pode ser o xerife, né? Meu Deus. Fecharam aqui. Alguém abre essa porta. Obrigado. Opa. Guardião. Nossa. Felicidade, galera. Porque aí se tiver um xerife tentando matar, já vai de base, sabe? Beleza. Não abriu, mané. Agora abriu. Aí, ó. Fizeram. Beleza. Ótimo. Mano, eu vou vir aqui com o amarelo. Vai. Vem cá, amarelo. Vem cá. E aí, amarelo? O que foi? Mano, eu coloquei no amarelo alguma coisa, galera. Ele vai ter que matar em alguns segundos. Eu vou até aplicar o zoom aqui pra ver. Pra aparecer o aviso que ele tem que matar, galera, daqui a sete segundos. Olha lá. Olha lá. É o amarelo, será? Vamos ver, galera. Vamos ver de longe. Vou ficar fingindo em tesca aqui, ó. Vamos ver, galera. Vamos ver de longe observando ele com meus binóculos aqui fakes. Olha lá. Mano, ele tá até agora andando por aí, galera. Tá, galera. Não sei se ele deve ser alguma coisa, não. Mano, se foi ele que morreu. Foi ele que morreu, galera. Não, não foi, não foi. Não sei. Pera aí. Calma aí. Eu coloquei em quem mesmo? Foi o Novictus, né? Caraca, eu sou... Mano, eu sou burro. Não sei. Foi no Novictus, eu acho. Nossa. Caraca, mano. Fiquei feliz por um tempo. E aí, em cima do corpo? Que... Que em cima do corpo o quê? Eu tava fazendo task. Quem que tava do meu lado? Tinha alguém do meu lado. Volta a visita. A visita tava com o Dopsy. Mano, mano. Mano, não sei se devo confiar. Gente, tem xerife por aí? Ó, fala aqui. Tem xerife por aí? Ah, velho. Eu vou skip, galera. Mas será que eu volto a visita? Tá, vou votar. Vai, só pra não se confiar em mim. Você tava onde? Nem se onde é que é, mano. Ah, velho. Tá, não é palhaço porque o voto apareceu ali. Deve ser depulante, alguma coisa. Imortal. Imortal, galera. Bom, beleza, né, galera? Vamos ver se a gente acha... Vamos ver se a gente acha um xerife por aí, cara. Vamos fazer as tasks aqui, né? Olha lá. Vou abrir a porta e vou ficar aqui nas câmeras. Por que que eu vou ficar nas câmeras, galera? Ó, o topozito tá aqui. O topozito não vai me matar, não, né? O topozito. Beleza. Duta, duta! Eu achei que ia manipular, galera. Não manipulou. Que lixo. Tá. Ó, vou encontrar o corpo ali, ó. Beleza. Tá aqui. Gente, meu Deus. Meu Deus, gente. Tem xerife por aí? Mano, algum xerife, por favor, mata uma pessoa. Só tô com medo de ser palhaço. Alguém é xerife? Vou perguntar aqui, né, galera? Mano, eu tô muito lagado. Eu quero saber se é meta. Meu Deus, meu Deus. Tá, galera. Vamos ter que arriscar, mano. Será que eu arrisco no Anastácio, mano? Ouvi que tizia. Privacidade, né? Mas eu posso saber. O meu começa com um A. Atribuidor? Volta K2. Ai, mano. Volta K2. Cara, deu ruim, galera. Mano, se for... Mano, não sei se é palhaço, cara. Acho que não. Não é palhaço, não. A gente. Cara, que mecânico é esse? O cara falou, sou mecânico. O mecânico é a gente, né? Com certeza. Com certeza, cara. Não, vou voltar, galera. Mano, acho que eu vou sabotar o quê? Reator, né? Beleza, vou botar no reator. O que foi, o Victese? Cara, será que eu tento matar, galera? Mano, eu vou arriscar que o Ícaro, ele é alguma coisa, mano. Beleza. Não foi uma explosão. O quê? Mano, eu fiquei parado. Ah, não, galera. Ah, não. Mano, era pra apertar o botão, cara. Mano, era uma explosão, alguma coisa. Mas eu acho que o corpo explodia, nossa. Se eu tivesse apertado o botão, eu teria me safado, galera. Meu Deus, o Ciano tentou me matar. Mano, mas o Ciano não falou que... Que ódio, galera. Não é verdade, galera? Eles tiraram uma pessoa e ganhamos. Cadê o outro impostor aí? O Nick aí, ó. Só matar. Não faz o... Mano, não faz, cara. GG, acabou. Acabou, galera. Ganhamos. Caraca, mano. GG demais. Vamos pra próxima, galera. Simbora, galera. Última partida que começando seremos manipulador novamente, galera. Simbora. Coloquei no Skel de agora três impostores. Vamos ver agora se dá certo. Tompozito e Anastas estão comigo. Então simbora. Ah, mano. Que lixo, cara. Mano, e é um agente, cara. K2, mano. Cara, não acredito nisso, galera. Eu não acredito nisso, gente. Tá, ó. O guardião já fez a boa, mané. Vem de aqui que eu fiquei nos fios. Mano, eu tô aqui com a galera, galera. Tô aqui com a galera, galera. Que engraçado. Bom, mano. Eu vou vir pra cá. Ó, cara. Nem tá como, né? Mano, eu espero que não matem meu amante, cara. Vou matar o pepinho, né? Mas não vou arriscar, não. Não vou matar, não. Não vou arriscar, não. Vou ficar com o pepinho. Ou será que ele é a guardião? Não sei. Porque pra ficar perto de mim tem que ter coragem, né? Sei lá. Ó, mas não era o banana. Beleza. Então, posito. Recebe o repórter aí. Mas, onde? Carlinho bugadaço. Vou falar aqui, ó. Mano, K2, K2, eu sei sua função. Tamo junto, tá? Ficar no sigilo aí. E aí, onde tu estava? Reator. O pepinho pode comprovar que eu estava no reator. Eu vim de baixo da elétrica. Gente, tu sabe, né? Sei do quê? Ah, tá. Do guardião. Ele deve ser guardião, mano. Mas, skip. Mano, vou falar aqui, galera. Alguém é xerife? Alguém é xerife? Tem um pedido. Ele é inocente, eu acho. Skipei. Mano, ninguém vai falar que é xerife, galera. O Doppos é trabalhador. E é isso. O Besito é VIP e o K2 é a gente. Mas, vamos nessa. Mano, eu vou morrer pro meu amante com certeza, galera. Mano, eu vou morrer pro meu amante com certeza. Bom, já vou tentar manipular, né, galera? Porque eu só não consigo matar. Só manipulando mesmo. Ó. Tem um verde vindo aqui. Tô com medo dele me matar, galera. Olha lá. Ele tá seguindo muito estranhadamente. Matar o Besito aqui. Pode? Ixi, mano. Tô com medo de matar ele. Mano, alguém sai do duto aqui, cara. Calma aí. Ah, eu ia matar se saísse do duto. Meu Deus. Meu Deus. Matar o trabalhador. Ai, mano. Eu já não tava com VIP. Verdade, verdade. Sim, eu tava. Mano, pra mim... Gente, ó. Gente, sou tripulante. Fato interessante. K2 é inocente. Mas, né? Espero que ele não vire alvo. Confio no rede agora. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Bom, galera. Fomos skip aqui. Eu não consegui de novo infectar ninguém. Infectar não, né? Manipular alguém. Mas agora vai. Agora vai. Confia. Simbora, simbora. Mano, espero que meus parceiros não matem um K2, cara. Pelo menos matem no final, né? Que aí os amantes e os impostores ganham junto. Porque se eu ficar vivo no final, eu ganho só com os amantes, cara. Mano, eu quero que... Por favor. Matem pelo... Se for pra me matar, mata pelo menos no final, cara. Beleza. Tem alguém aqui? Ninguém, galera. Ah, tem um João ali, ó. Mano, eu coloquei nele, galera. Será que ele é algum tipo de xerife? Ó, o K2 tá aqui, ó. Beleza. Tom Fosito, não faça gracinha, cara. Eu sabia, moleque. Eu sabia, mano. Sabia que ele ia fazer isso, cara. Eu sabia, cara. Nem pra matar no final do jogo, cara. Que cara lixa, mano. Que cara inútil, cara. Eu sabia que ele ia fazer uma desgraça dessas, mano. Gente, o Heide não quitou. E os caras quitando, moleque. Meu Deus, mano. Tá, galera. Vou finalizar o vídeo. O pessoal aqui... Mano, eu não quero que você já impostou comigo. Não vira e impostou comigo mais, cara. Enfim, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreveu pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Heide. E falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri